Música Música Gotas de lluvia, miel del rocío Música Grimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, miel del rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho pero Que no sentías nada por mí Música 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 E quero saber, saber por que se esvabou De mis braços notar a felicidade Com toda a patina, com o vento mudou Todo é novo e já se desapareceu Não importa o que eu se quiera me mor Com toda a patina, com o vento mudou Llorando de amor E por seu dedo, em risco de capaçó E com o seu companho, sem pegar o sol Com a mar de lluvia, me sento ciro A mimas que viene o meu coração E o seu companho, sem o seu companho E a mimas que vem o meu coração E o meu coração Música 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 Música